E como disse Platão, o pensador grego, tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. E como disse Platão, o pensador grego, tente mover a si mesmo. E como disse Platão, o pensador grego, tente mover a si mesmo. E como disse isso no e-mail, você quando mandar e-mail, diga nome completo e a cidade. Ele quer saber o seguinte, por que conserto com S? Por que conserto com C? E por que o conserto de música é com C, mas o conservatório onde teoricamente se ensina música, se aprende música, por que o conservatório é com S? Pergunta o Rangel. A história é a seguinte, o conservatório não é só lugar em que se ensina ou em que se aprende música, não. O conservatório é um lugar em que se ensina ou se aprende qualquer das belas artes. E a palavra vem do italiano, preserva-se a grafia aí, conservatório com S. Se o conserto de música é com C, porque consertar com C é arranjar, é ajustar. E um conserto musical nada mais é do que um monte de gente tocando a partir de um certo ajuste. É bom lembrar um exemplo clássico de Machado de Assis. Consertou a gravata, consertou com C. Por que? Porque o cidadão pegou a gravata e ajustou ao resto da roupa, ajustou a camisa, a gola, aquilo tudo. Consertou a gravata com C, nesse sentido de arranjar, de ordenar, colocar em boa ordem, colocar em boa combinação. O conserto com S nada mais é do que fazer voltar a funcionar aquilo que não funcionava, ou seja, arrumar nesse sentido de uma coisa que não funcionava, que tinha se quebrado, que não estava em ordem, foi colocado em funcionamento novamente. Aí sim, com S. Certo, Rangel? É isso. Universidade da Madrugada, toda hora, é hora de aprender. Saiba mais. Acesse o site da Teleinternet. Você terá gratuitamente o calendário das aulas e informações sobre vestibulares. Para ter acesso integral a todos os recursos da Teleinternet, faça sua inscrição e os pagamentos das mensalidades. Você vai dispor de apostilas, salas de bate-papo com os professores, acesso ao Tiraduvidas e e-mail, correção de redação e simulados.